Vamos falar rapidamente aqui do Monarque, porque acho que o Monarque é uma expressão máxima aqui do que a gente está enfrentando, que não envolve só Supremo Tribunal Federal, tá? Acho que envolve todo o nosso sistema, todo o nosso aparato público. O Ministério Público pede a Monarque que pague 4 milhões de reais por indenização. O influenciador defendeu a legalidade de um partido nazista no Brasil em 2022. A gente está falando aqui, nesse caso, do Ministério Público de São Paulo. Ajuizou na quinta-feira uma ação civil pública contra o Bruno Monteiro Ayub, que é o Monarque, popularmente conhecido como Monarque. O objetivo, de acordo com a nota, é cobrar essa indenização, porque ele falou sobre o partido nazista no Brasil durante uma edição do Flow Podcast. Em fevereiro de 2022, conforme o Ministério Público de São Paulo, a quantia vai para a Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania de São Paulo, por meio do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos. No pedido, o promotor acusa Monarque de ter feito, abre aspas, expressa a defesa da criação de um partido nazista e da possibilidade de se declarar e agir como anti-judeu. Fecha aspas. Eu não lembro do Monarque ter falado isso, tá? Ele não se comunica muito bem a respeito de alguns temas, mas ele nunca falou nada perto disso daqui. Bom, no caso aí, diretamente do Monarque, eu não reconheço no Monarque um preparo pessoal para ele debater assuntos como liberdade de expressão e política, de um modo geral. O Monarque é um isentão, lavou as mãos e agora o bicho pegou para o lado dele, né? Se ele tivesse ficado do lado certo, que era do lado da liberdade de expressão, do presidente Bolsonaro, da livre iniciativa, tudo isso, talvez, com os milhões de seguidores que ele tem, porque é uma voz forte nas redes sociais, ele pudesse ter ajudado um pouco mais para que essa situação ditatorial não fosse implementada no Brasil. Vamos lá. Eu vi esse vídeo, onde o Ministério Público de São Paulo acusa ele de apologia ao nazismo, ele não fez isso. Eu não estou passando pano para o Monarque, mas eu preciso dizer o que eu vi e dar a minha opinião. Ele não fez apologia ao nazismo. Ali, naquele momento, ele estava claramente debatendo os limites da liberdade de expressão, certo? Onde ele disse que, inclusive, ele era tão libertário, no ponto de vista que ele aceita que as pessoas digam qualquer coisa, que, inclusive, poderia, segundo o ponto de vista dele, ter até um partido nazista no Brasil, certo? Então, eu não vejo, naquele momento ali do Monarque, eu não vi ele fazendo apologia nenhuma. O que ele está sendo processado injustamente, cara. Ele tem a liberdade de expressão dele se expressar. Claro que, se ele estivesse fazendo apologia, nós seríamos aqui os primeiros, como amantes do povo israelense, do povo judeu, a criticá-lo. Mas não foi isso que ele fez. Não foi isso que ele fez. As palavras dele estão sendo deturpadas. O Monarque não fez apologia nenhuma. Ele estava falando ali dos limites da liberdade de expressão. Qualquer sujeito que tenha dois neurônios entendeu, mas o Ministério Público de São Paulo não entendeu. E aí, volta um pouco no que você está falando, né? Se o Ministério Público vê a Suprema Corte do Brasil fazendo e desfazendo, de acordo com o seu bel prazer, independente de estar na Constituição ou não, eu vou fazer também. que se lêem, né? Se eles estão fazendo, eu vou fazer também. E não vai dar nada, porque, afinal de contas, nós estamos jogando-nos no mesmo barco. No mesmo barco. Nós estamos tentando calar um cara que hoje faz críticas contundentes, não apenas à Suprema Corte, mas também ao Ministério Público. Eu vi há dois ou três dias atrás, Monarque sentar-lhe a porrada do presidente Bolsonaro, chamar de todos os adjetivos que você possa imaginar aí, pejorativos, daquele jeito Monarque de ser. Ou seja, Monarque nunca foi bolsonarista. Monarque nunca foi de direita. Ele sempre foi o isentão. Ele é daquela turma aí do Nando Moura, do Danilo Gentili, dessa galera aí do Brigadeiro, dessa raça aí que é isentão e acha que não tem culpa nenhuma do Brasil hoje ser uma ditadura. Pois é, Monarque, talvez se você tivesse feito a coisa certa no momento certo, você não precisasse estar exilado, eu não precisasse estar exilado e vários outros, né? Mas o que estão fazendo com ele nesse caso aí é sacanagem, Marco. Eu não concordo com isso, não. Ele não fez apologia. Ele estava falando sobre a liberdade de expressão. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. A Drilhe Sobretudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, show da manhã e várias outras atrações do Fio Diário.